Fala, bom dia. Acordei tarde hoje, são seis e meia da manhã já, partindo para o meu dia de trabalho. Vamos lá fazer o cafezinho comigo. Começar o dia aqui sempre procurando um vídeo motivacional para a gente dar aquela energizada no dia e também compartilhar nas redes sociais para te gerar um pouquinho de valor. Vamos partir lá para a meditação agora. Era algo que eu era cético a respeito, mas depois que eu comecei a fazer, melhorou muito o meu dia. Mais uma vez eu vou no YouTube, coloco dez minutos de meditação. Eu acho uma meditação guiada. Dou play e começo a tentar meditar aqui. Na verdade a meditação é uma tentativa, né? Muitas vezes os teus pensamentos começam a vagar e tu traz de volta para a respiração. Começar por encarar a sua atenção. Com os olhos fechados, comece por... Morar no Rio tem dessas vantagens, né? Agora a gente vai fazer um exercício lá na praia da Barra da Tijuca e dar aquele mergulhão para dar aquela revigorada. Estamos indo lá na praia do Pepe, onde eu faço o meu exercício funcional. Música Um corretor veio me pedir casa para o Arrascaeta, o Rodrigo Caio, que é alguma coisa até 10 mil. Aluguel. É, aí eu mandei para ele, pô, o Rodrigo Caio está duro. E aí ele veio me pedir, eu falei assim para ele, falei, vou botar esses caras lá no terreirão e olha lá, pô. Música Deixa eu dar um mergulho. Música 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 Depois do treino, sensacional. Tomei um super banho e estou indo em direção a uma casa maravilhosa que eu vou mostrar para vocês em primeira mão. Vem comigo. Música Meu grande corretor, Rodrigo Rocha agora. Fala, Rochinha, beleza? Fala, bom dia. Vamos mostrar esse casarão para os caras lá. Vamos embora, vamos nessa. Estamos meio apertado de agenda aqui, que a gente tem que captar uma casa nova de 17 milhões e a gente tem uma visita também na Ilha Pura. É, às 11 horas da manhã, são 9h50 agora. Fala, irmãozão. Eu vou na lote 1, quadra U. Vou dar uma olhada na casa lá. Chegar nessa casa nova aí para a gente captar, né? Mostrar para um cliente. Dá uma olhada na casa aí. Música Vamos conhecer a casa ali em cima? Dá uma olhadinha. É impactante, né? Ela é impactante. Diferentona, né? Que maneiro, pra caramba. Esse cliente vai vir daqui a duas semanas visitar essa casa. E eu estou com outro cliente aqui no WhatsApp que falou que já está chegando lá na Ilha Pura. Então a gente não pode se atrasar, né? A gente vai direto para lá já já. Casa sensacional aqui. São mil metros quadrados. Olha o pé direito duplo. Olha aquela área de lazer ali. Achei legal que em volta da casa tem toda a área de lazer do próprio condomínio. Uma bela captação, né? Pô, parabéns. Vamos, amor. Estamos indo agora em direção à Ilha Pura. Ilha Pura é um lugar que eu confio muito que vá pegar. E o grande diferencial mesmo que, igual à península, ele tem aquele parque maravilhoso no centro do condomínio. Você vê, a gente está passando lá do outro lado, a Ilha Pura já, ó. Que foi onde ficaram os atletas, né? Do Rio 2016. Muitos atletas ficaram aí. E o decorado ficou legal, né, cara? Ficou excelente. Você tem uma noção do espaço? É, tem uma noção boa do espaço. É porque eu moro em Estocolmo, na Suécia. Eu moro na Suécia. Tudo aqui em volta. Dá uma sensação de uma mini cidade. Com essa área verde toda aqui, ó. E muita opção para criançada. Beleza. E você, irmão? Como é que estão as coisas? Se eu vender essa casa aí, a gente faz uma brincadeira na rua aí, de tanto comprar imóvel bom. Vamos captar sim. Vamos captar mais para o final da semana. Eu vou dar um pulo aí, que eu estou na correria hoje. E aí eu tiro foto, faço vídeo, faço tudo, entendeu? Então valeu, irmão. Tamo mais que junto. Qualquer dia que quiser, aparece aí. E aí? Fala para a gente aí. Quente, cliente, ponto? Cliente para captar uma casa lá em São Conrado, agora. Uma casa de aparentemente 10 milhões. Vamos ver, né? Vamos ver se é bom. Pelo menos 5. Se quiser vender, tem que tomar pelo menos 5 cafés e não pode usar meia branca. Vai dever, vai dever. Meia azul, pô. Mas acabamos de fazer a visita ali no Ilha Pura. Visita sensacional. O cliente botou uma proposta à vista já na mesa. E vamos sair agora para um almoço junto com meus amigos. Aquela comidinha leve, proteína com salada. A gente vai apresentar para vocês um pouco do nosso espaço, onde a gente trabalha todo dia. E aí? Cuidado aí, tem mais um... tem o filmemaker aqui. Tem o filmemaker. Marcos, França, Arroba Imóveis Península. Marcos, junta. Jerusa Tavares, nosso central de controle. E Roberto Ferreira, nosso boss. Eu tinha marcado uma reunião 3 horas com a Paula aqui. Ah, ela tá doente. Ah, ela tá doente. Então a gente vai visitar antes e depois conversa com ela, né? Depois conversa com ela. Tá. Vamos ali no outro escritório. Depois eu vou na rua. Tchau, gente. Tchau. Aqui, ó, é o escritório de arquitetura. E aí, Ramona, tudo bem? Aqui é o escritório de arquitetura. São 3h35 e a gente combinou as 4h de ir lá no Tiúlio e conversar sobre marketing digital. Então vambora correndo lá que o cara tem a agenda cheia. Oi, Fernando. Oi, Thalita. Tudo bem? Tudo tranquilo, diga. Deixa eu te falar. A proposta foi aprovada lá então, né? Foi, foi sim. É 1 milhão e 200, é isso? Sim, é só vista. Tá. Ele falou que tá esperando uma resposta de um apartamento em Ipanema, mas que a Ilha Pura é a primeira opção dele, que até amanhã de manhã ele me dava uma posição. Ah, então tá. Tá bom? Aí amanhã de manhã eu te falo, tá? Tá, beleza. Então, tô no seu aguardo, tá bom? Então tá bom, Thalita. Obrigado, viu? Beleza. Um beijo. Aí, ó, 3h55, chegamos na hora pra conversar com o Uli sobre marketing digital. Cinco minutinhos antes, sempre no ponto certo. Vambora, Rochinha? Amor. Obrigado, dá licença. Olha o tanto de kite surfista aqui. Esse lugar aqui, a Barra da Tijuca, é simplesmente fenomenal. Isso aqui é o paraíso, é por isso que eu chamo de principado da Barra. E aí, beleza? Olá, galera. Beleza, tô, irmão. É só o começo, tamo aí trabalhando. Diz aí, qual é a boa do mercado imobiliário aí? Cara, o mercado imobiliário acho que deu uma agitada agora, nesse começo de ano. A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas melhor que ano passado, com certeza vai ficar, né? Qual foi a grande sacada que tu teve aí, nesse último ano, que te fez crescer tanto aí nas suas redes sociais? Eu, de alguma forma, tenho resultados que fogem da média, porque justamente eu não foco muito no teórico, eu foco muito no prático. Eu acho que não tem nada mais prático no marketing digital do que a gente focar no ser humano, que é o que pouca gente fala. A gente começa a escutar o pessoal falar aí de marketing digital, tecnologia, e o pessoal fala muito em técnica, em números, em siglas, quando na verdade eu foco no ser humano. Por exemplo, eu estando no ramo imobiliário, eu dar dicas de como que se vende um imóvel, ou eu dar dicas de como se compra um imóvel, não pode ser ruim para o meu negócio. Eu não vou estar, vamos dizer assim, explanando os meus pontos positivos, seria uma coisa normal, né? Pelo contrário, isso aí é a coisa que você tem que quebrar. Para aquelas pessoas que estão tentando criar o conteúdo, mas não conseguem dar aquele pontapé inicial. Feito é melhor do que perfeito? Você começou trabalhando muito o seu conteúdo, ou você começou já lançando as suas ideias no ar e vendo para onde as coisas iam caminhar? Eu comecei a fazer conteúdo numa fase que eu já dominava muito o meu assunto. Uma coisa que você não pode deixar de fazer é abrir perguntas livres para os seus seguidores, porque isso vai dar o norte do que eles querem. Eu vou abrir aqui o meu Instagram e você tem que ter esse desprendimento de fazer isso, olha só. Fala galera, estamos aqui na casa do tio Uli, com imóveis Rio, roxinha. Mas como você faz para produzir o conteúdo diário? Você faz um plano? Você parte da sua cabeça e sai falando? Uma pauta. Sabe por quê? Porque eu sou apaixonado do que eu faço. Então, a gente começou aqui agora, eu já estou falando já sem parar, vocês estão vendo. Exatamente. Eu acho que comigo também sempre foi assim, eu nunca planejei nenhum conteúdo que eu ia falar. Mas sempre que a ideia veio para a minha cabeça, eu produzi o conteúdo de imediato. A maioria das pessoas que é bem sucedida nesse negócio de marketing digital, você vê os stories dele, são vários stories, né? Um atrás do outro, é no limite do limite que eles vão. A gente gera muito conteúdo porque a gente percebeu que o espectador, ele não quer só conteúdo técnico, ele quer conteúdo de lifestyle. É aquilo, né? Eu tenho aquela regra, eu não apago conteúdo. Por quê? A partir do momento que você decide que você não vai apagar conteúdo, tu para com esse perfeccionismo que eu acho um saco. A autenticidade e a transparência são os pilares do meu canal, por causa disso. Porque o seguidor, ele quer isso, ele quer a autenticidade. Ele quer ver a vida como ela é, ele não quer ver nada feito. Acabou aquela história de você fingir uma pessoa. Foi bom demais esse papo com você. Só o começo, pô. Já vai, já vai. E eu vou te falar uma parada. Estamos muito orgulhosos de você por esses últimos anos aí de rede social. E é só o começo. 7h20. Chegando em casa aqui depois desse dia longo de trabalho, foi bom demais. Vou subir, trocar de roupa e dar uma malhada final para terminar o dia melhor ainda. Já com roupa aqui de academia. E hoje de manhã eu passei aqui meu quadro. Não falei com vocês que esse é meu quadro aí das minhas metas e de um pouco que eu quero alcançar nesse ano de 2019. Muito importante ter isso na minha vida e visualizar todo dia de manhã. Um treininho leve para acabar o dia, que hoje foi pesado. Amor. Eu queria conversar sobre marketing digital. Um treininho leve para acabar o dia, que hoje foi pesado.